Brasil e Estados Unidos vão combater juntos o aumento da temperatura global. Acordo feito pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente norte-americano Barack Obama. E o desmatamento zero e reflorestamento foram alguns dos compromissos assumidos pela presidenta. Veja também, brasileiros que vão com frequência aos Estados Unidos terão entrada facilitada. E mais, prorrogado até 20 de julho, o prazo para a renovação dos contratos do FIES. O fundo financia cursos de graduação em instituições particulares. E ainda nesta edição. Acidentes de trânsito em rodovias federais sem gravidade vão poder ser registrados pela internet. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Brasil e Estados Unidos vão trabalhar juntos para limitar o aumento da temperatura global. Os dois governos se comprometeram hoje em Washington em ampliar em 20% até 2030 a participação de fontes renováveis na matriz de energia elétrica dos dois países. O Brasil se comprometeu também em recuperar nos próximos 15 anos 12 milhões de hectares de florestas e eliminar o desmatamento ilegal. Em Washington, uma série de acordos em várias áreas foram assinados entre os governos brasileiro e americano. No setor agrícola, foi aberto o mercado americano para carne bovina e natura brasileira. No turismo, o Brasil deve aderir até meados do ano que vem ao Global Entry, mecanismo que facilita a entrada de viajantes frequentes aos Estados Unidos. Na Previdência Social, um acordo vai permitir que contribuições por parte de trabalhadores tenham validade nos dois países. No setor de defesa, Brasil e Estados Unidos vão compartilhar informações, serviços e tecnologia. Na educação, foi firmado o compromisso de ampliar a cooperação em educação técnica e profissionalizante. O presidente Obama e eu conversamos também bastante sobre educação. Considero que a educação para o Brasil garante dois ganhos. Um ganho que é a inclusão social permanente. E o segundo é o salto qualitativo na nossa competitividade em direção à economia do conhecimento. Por isso, é com satisfação que, para nós, o acordo de cooperação em educação técnico-profissionalizante entre o MEC e o Departamento de Educação dos Estados Unidos deve ser saudado. Dilma Rousseff e Barack Obama também assinaram uma declaração conjunta sobre mudanças climáticas. Os dois países se comprometeram a buscar um acordo com objetivos concretos para a cúpula sobre o clima, que ocorre no fim deste ano, em Paris, na França, incluindo a procura por investidores privados para o financiamento de projetos. Entre as ações concretas, o Brasil vai implementar políticas para a eliminação do desmatamento ilegal e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Já os Estados Unidos vão reduzir, até 2025, 28% das emissões de gases ligados ao aquecimento do planeta. Os dois países também se comprometeram em aumentar, individualmente, até 2030, 20% de fontes renováveis para gerar energia elétrica, além da geração por meio da água. Eu saúdo essa decisão pela importância que ela tem na redução das emissões de gases de efeito estufa e no nosso compromisso de manter, sem sombra de dúvida, o meio ambiente e a redução da temperatura, impedindo que ela aumente mais do que 2 graus. Brasil e Estados Unidos também vão iniciar estudos para uniformizar as patentes entre os dois países, o que pode elevar o comércio. Há, da parte do governo americano, uma compreensão de que os fluxos de comércio e investimento podem ser muito ampliados, inclusive numa perspectiva de que o comércio bilateral possa dobrar em 10 anos. É algo absolutamente factível. O presidente norte-americano, Barack Obama, defendeu que o Brasil é um forte parceiro dos Estados Unidos e uma potência mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam interessados, como somos, em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil, definitivamente, é um parceiro indispensável nesses esforços. Em Washington, ao falar com a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff também comentou sobre os problemas enfrentados pela economia brasileira. O Brasil, eu tenho certeza, assim como os Estados Unidos, eu saudei hoje o presidente Obama por ter superado a crise que atingiu o país em 2008, 2009. O Brasil também vai superar os efeitos dessa crise que recai agora sobre ele. E vai fazer isso com muita decisão, muito empenho e mais do que isso. Nós vamos, não só voltar a crescer, mas a segurar todas as conquistas que tivemos nos últimos 12 anos. E, além disso, fazer com que essas conquistas se multipliquem. Nós queremos, de fato, construir um grande país de classe média. Acho que a redução da desigualdade foi uma conquista e nós temos de lutar para preservá-la. Após o encontro com o Barack Obama, Dilma Rousseff participou de um almoço oferecido pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden. A presidenta voltou a destacar a importância do comércio entre os dois países e disse que a relação entre Brasil e Estados Unidos é baseada no consenso e na cooperação. O Brasil quer seguir construindo com os Estados Unidos uma relação adaptada à ordem multipolar que emerge no século XXI. Mas uma ordem que só será viável se baseada também no multilateralismo, buscando a formação de consensos. Ainda em Washington, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com a ex-secretária de Estado, Madeleine Albright, e participou do encerramento da cúpula empresarial Brasil-Estados Unidos. No encontro, Dilma Rousseff disse que o Brasil oferece grandes oportunidades de negócios. O Brasil é uma opção segura, é uma opção atraente, oferecendo grandes oportunidades empresariais. Abertura aos investimentos, ambiente de negócios sofisticado e respeito às leis e contratos. Para preservar as históricas conquistas sociais dos últimos 12 anos, estamos adotando uma série de medidas para fortalecer a nossa economia. A começar pelo ajuste fiscal, o realinhamento de preços que fizemos e as diversas medidas que tomamos pelo lado da oferta. Por sua vez, o Plano Nacional de Exportação, que lançamos nas últimas semanas, na última semana, na verdade, busca estimular o comércio exterior, transformando o comércio exterior em um vetor ainda mais importante de crescimento da nossa economia. Queremos abrir mais a nossa economia para podermos ter o que é o nosso símbolo deste Plano Nacional de Exportação. Podemos ter mais Brasil no mundo e mais também, obviamente, o mundo no Brasil. E de Washington, a presidenta Dilma foi para São Francisco, na Califórnia. E é de lá que nós vamos falar agora, ao vivo, com a repórter Luana Karen. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Agora aqui em São Francisco, são 3 horas e 38 minutos da tarde. Há uma diferença, portanto, de 4 horas em relação ao Brasil. A presidenta Dilma Rousseff já saiu de Washington e chega daqui a pouquinho a São Francisco, às 10 horas da noite, 2 horas da manhã, no horário de Brasília. O principal objetivo dessa viagem à Nínia, a Califórnia, é fazer parcerias com a indústria de alta tecnologia e firmar acordos de cooperação educacional. Os Estados Unidos são o principal destino de estudantes brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras. Desde o início do programa, em 2011, mais de 22 mil brasileiros fizeram ou fazem um curso em uma universidade americana. Amanhã, a presidenta Dilma tem encontro com representantes da área acadêmica. Ela vai visitar a Universidade de Stanford e o Centro de Pesquisa da instituição. Depois, a presidenta vai ser recebida pelo presidente do Google e conhecer os projetos do grupo para o Brasil. Também está previsto uma visita da presidenta ao Centro de Pesquisas da NASA, a agência aeroespacial norte-americana. Ao vivo, de São Francisco, Luana Karen. Tá ok, Luana. Então, uma boa tarde para você e um bom trabalho. Em 30 dias, o fundo criado para ajudar os países do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deve começar a funcionar. E a previsão é de que, no início de julho, o Banco de Desenvolvimento do grupo também entre em ação. A próxima cúpula do BRICS está marcada para os dias 8 e 9 de julho, em UFAR, na Rússia. Devem participar da cúpula os líderes dos cinco países-membros, incluindo a presidenta Dilma Rousseff. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a previsão é de pelo menos três encontros entre os líderes durante a cúpula e ainda uma declaração conjunta à imprensa. O tema da reunião este ano é parceria dos BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global. Também deve ser assinado um plano de ação com sugestões para aumentar e diversificar a cooperação entre os países em áreas como comércio, investimentos, agricultura, ciência e tecnologia, educação e energia. O último encontro do grupo aconteceu em Fortaleza no ano passado, quando foram anunciadas a criação de um banco de desenvolvimento e de um fundo ao qual os países do BRICS podem recorrer em caso de dificuldades. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, em 30 dias esse fundo deve estar em operação. Já o banco depende da entrega de documentos por parte da China, o que está previsto para acontecer no início de julho. Vão dar uma cara nova ao BRICS, em primeiro lugar, e que vão contribuir de maneira bastante satisfatória, eu diria, para a complementação do papel que já fazem o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A Câmara dos Deputados deu início na tarde de hoje às discussões no plenário sobre a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal. Os ministros José Eduardo Cardoso, da Justiça, e Pepe Vargas, da Secretaria de Direitos Humanos, se reuniram nesta terça-feira com deputados. Eles destacaram as consequências negativas da proposta para o sistema prisional brasileiro. A repórter Priscila Machado está no Palácio Planalto, aqui em Brasília, e tem mais informações ao vivo. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Isso mesmo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou as consequências negativas desta redução da maioridade penal. Segundo ele, por exemplo, o fato de, com isso, adolescentes de 16 anos terem acesso à direção e a bebidas alcoólicas é preocupante. O ministro lembrou também que existe atualmente no Brasil um déficit de 220 mil vagas no sistema penitenciário e com a aprovação da redução da maioridade penal, cerca de 40 mil adolescentes seriam inseridos nesse sistema a cada ano. Eu não vejo consequências só para o governo, eu vejo consequências para o país, eu vejo para os governos. O sistema prisional, ele é fundamentalmente estadual. Eu tenho só quatro presídios federais de segurança máxima que não estão superlotados. Isso é uma bomba atômica para o sistema prisional dos estados. Tem o custeio, o custeio das jornais é caríssimo. Isso vai onerar ainda mais os estados, ou seja, ao invés de nós investirmos para melhorar as unidades socioeducativas que nós temos, ao invés de nós alterarmos o ECA para aperfeiçoá-lo, nós estamos seguindo o caminho inverso. Um caminho que é desastroso do ponto de vista do sistema penitenciário nacional e desastroso do ponto de vista das finanças públicas também, se eu não quiser discutir a questão sobre a ótica filosófica, sobre a ótica de princípios. Ainda segundo o ministro da Justiça, estudos internacionais demonstram que a redução da maioridade penal não diminui a criminalidade entre os jovens. E ele disse que a ideia do governo federal apresentada hoje aos deputados é uma reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o caminho melhor? Nós propusemos aos deputados a alteração do ECA, a alteração do prazo de prisão de três para até oito anos em caso de crimes hediondos praticados como violência ou grave ameaça, a elevação da pena de adultos quando praticam delitos com menores ou os cooptam para práticas criminosas. Acho que esta proposta, inclusive que vem alicerçada na ideia de que quando um jovem praticar crime hediondo ou com violência ou grave violência, ele não deve ficar junto com o outro que não praticou esse tipo de crime, justamente para que não se contamine o ambiente da unidade em que se aplica a sanção sócio-educativa, me parece que é o caminho mais recomendável, ele é o correto. Ainda, segundo o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, nas penitenciárias, esses jovens encontrarão menos alternativas para deixar o crime. A redução da maioridade penal, em vez de trazer mais segurança à população, trará efeito contrário, produzirá mais insegurança, até porque esses adolescentes que sejam colocados no sistema prisional de adultos, lá serão inevitavelmente cooptados pelas facções criminosas que estão dentro dos presídios e ao saírem, não terão alternativa que não seja permanecer vinculados a essas facções e, consequentemente, seguirão na vida ligada ao crime e trarão mais insegurança ainda à sociedade. Esse levantamento sobre as consequências negativas da redução da maioridade penal foi encaminhado aos gabinetes de todos os deputados e os ministros da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos se colocaram à disposição para participar desse debate no Congresso Nacional. Aline. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações. Quem se envolver em um acidente de trânsito sem gravidade ou com feridos vai poder fazer o próprio registro da ocorrência pela internet. A ideia é permitir que os agentes policiais priorizem acidentes graves ou que comprometam a segurança. O site foi lançado nesta terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Logo no início da declaração do acidente, é preciso responder uma série de perguntas sobre a ocorrência. Assim, é possível saber se o caso se enquadra nos requisitos para fazer o registro pela internet. A declaração eletrônica de acidentes de trânsito vai poder ser utilizada em acidentes sem vítimas em rodovias federais com até cinco veículos envolvidos e, quando a batida não tiver provocado, danos ao meio ambiente ou ao patrimônio público. A expectativa é de que, com a nova ferramenta, os agentes priorizem os acidentes graves ou que comprometam a segurança no trânsito. Enquanto ele estaria atendendo lá um acidente leve, ele vai estar disponível para estar trabalhando, fiscalizando ou fazendo um trabalho preventivo. O prazo para fazer o registro é de 60 dias a partir da data do acidente e ele leva cerca de cinco dias úteis para ser validado pela Polícia Rodoviária Federal. A declaração é válida para todos os órgãos do governo e também serve para ser entregue nas seguradoras de veículos. Ela tem a mesma potencialidade, digamos assim, de qualquer outro boletim de ocorrência normal. Porque, no momento que a pessoa digita a declaração eletrônica dele, é a mesma coisa como se ele estivesse acontecendo num caso quando o policial vai para o acidente e pega a declaração das pessoas. No ano passado, 58% dos acidentes ocorridos nas rodovias foram sem vítimas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. E caso o envolvido no acidente considere necessário, poderá solicitar a presença de um agente da polícia. A prioridade será dada à gravidade do acidente. Por exemplo, se a equipe estiver atendendo um acidente mais grave ou ela estiver no processo de fiscalização e policiamento justamente para coibir a ocorrência de acidentes graves, esse acidente leve, o usuário estará informado, olha, nós vamos demorar, sei lá, 30 minutos, 40, o senhor ainda quer aguardar? Se ele disser que sim, ele vai ter que retirar o veículo dele do leito, ali da rodovia, e poderá aguardar. A declaração de acidente pode ser feita no endereço prf.org.br barra acidente. Missão cumprida para as tropas federais no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A força de pacificação da região, que estava sob o comando das Forças Armadas do Brasil, foi passada nesta terça-feira para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em uma cerimônia oficial com representantes do Exército e da Marinha, foi feito um balanço de um ano e três meses de ação federal no território. Desarticular facções criminosas e garantir a cidadania em um território de cerca de 7 km². Com esse papel, as Forças Armadas atuaram no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, durante um ano e três meses. Uma cerimônia oficial marcou a retirada definitiva das tropas federais na região. A Maré reúne 16 comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, onde vivem cerca de 140 mil pessoas. As ações envolveram a ocupação de ruas por tropas do Exército e fuzileiros navais. No total, foram 3 mil militares das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, participando das ações com o apoio de equipamentos como blindados, viaturas e aeronaves. O resultado das mais de 83 mil ações foi A taxa de homicídios caiu de 21,29 por 100 mil habitantes ao ano para 5,33 mortes. Outra arma estratégica utilizada pelas Forças Armadas foi o telefone. É que durante o período das ações, a Força de Pacificação contou com o Disque Denúncia, funcionando 24 horas por dia para receber a ajuda de moradores sobre a identificação de crimes na região. Foram mais de 3 mil informações recebidas. O papel do Disque Denúncia foi de fundamental importância. Ele permitiu que os órgãos de inteligência, nos diferentes níveis, tivessem acesso a informações oportunas, de forma a ajudar nos planejamentos táticos que foram desenvolvidos. Ações de cidadania também marcaram a presença das Forças Armadas na Maré. Foram 20 missões em parceria com órgãos governamentais, que realizaram atendimentos médicos e judiciais, como casamentos e emissão de documentos. O Estado, ele tem que mostrar que ele é mais forte, ele tem que mostrar que ele tem uma estratégia, ele tem que mostrar que ele é um monopólio disso, e nós não podemos ter aqui absolutamente pessoas mandando em outras. Agora, esse não é um paradigma fácil de se quebrar. Começou esse trabalho e esse trabalho, ele não vai terminar. É um trabalho difícil e complexo, mas tenho certeza que o Rio de Janeiro não melhora, não vira a página de violência sem tirar as pessoas que se dizem donas dessas áreas, desses locais. A transferência do Comando da Força de Pacificação para a Polícia Militar do Rio de Janeiro começou em abril deste ano e vem sendo feita de maneira gradual. E chegou ao fim nesta terça-feira. A expectativa é que sejam instaladas quatro unidades de polícia pacificadora na região. O Brasil terá mais um cabo submarino para a transmissão de dados ao exterior. O empreendimento vai melhorar a comunicação via internet entre o país e a União Europeia. A previsão é que o novo cabo comece a funcionar em 2017, beneficiando diretamente mais de 4 mil instituições de ensino e pesquisa. O cabo submarino vai ligar a América do Sul à Europa. O projeto tem investimentos de 185 milhões de dólares e a expectativa é melhorar a oferta de telecomunicações, especialmente internet, para empresas e população brasileira. Conversamos internamente no governo para demonstrar a viabilidade e a eficácia estratégica desse investimento, que é um investimento modesto em relação a outras iniciativas do Brasil, mas um investimento fundamental para um campo onde precisamos ampliar decisivamente as nossas atividades. O Brasil já possui cinco cabos submarinos que ligam o país ao exterior. Quatro deles vão para os Estados Unidos e o outro vai de Fortaleza, no Ceará, até Lisboa, em Portugal, o mesmo trajeto do novo cabo. Com 5.800 quilômetros de extensão, ele terá capacidade de transmissão de 30 terabytes por segundo, velocidade 700 vezes maior do que o cabo atual. A iniciativa tem o apoio dos governos do Brasil e da União Europeia, que investiu 25 milhões de euros no projeto. A ideia é ampliar a integração nos assuntos culturais, científicos, políticos e socioeconômicos. A expectativa é que 1.400 instituições de educação e pesquisa da América do Sul e 3.000 da Europa, incluindo escolas, universidades e hospitais universitários, possam ampliar a troca de informações. É uma parceria histórica que, de alguma forma, traz esse elemento simbólico de união, de união de culturas, de união de instituições e de união, sobretudo, de pessoas, nomeadamente os cientistas que trabalham de um lado e do outro do Oceano Atlântico, os empresários, os cidadãos, que desta forma poderão realmente estar interconectados de uma forma segura, de uma conectividade mais ampla e mais rápida, ao serviço de toda a atividade econômica, de um lado e do outro do Atlântico. O início da construção está previsto para junho de 2016 e o começo das operações a partir do segundo semestre de 2017. Fortaleza está se tornando um grande hub de comunicações internacionais do Brasil. Provavelmente justificará no futuro a constituição de um PTT internacional, que é um sonho nosso de brasileiros ter troca de tráfego aqui na América do Sul, porque toda a troca de tráfego se dá no exterior hoje do Brasil. Isso constitui um elemento de segurança para essa rede. Foi prorrogado até 20 de julho o prazo para a renovação dos contratos do primeiro semestre de 2015 do FIES. O fundo financia cursos de graduação em instituições particulares. A nova data vale também para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino. A renovação deve ser feita pelo sistema informatizado do FIES. Para mais informações, acesse cisfiesportal.mec.gov.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços. Tchau, tchau.